Bom dia para você que está aí do outro lado, não esqueça de mandar sua denúncia para o nosso WhatsApp, ele está conectado com você, estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo, também estamos ao vivo aí pelo Facebook, está ligado com a gente pelas redes sociais, a gente está ligado também com você aí do outro lado da rede social. 993 276649 é o nosso WhatsApp, a gente está esperando já pelo seu contato, pela sua denúncia, principalmente a sua denúncia, você que está aí pelos bairros da cidade, que está passando aquele aperreio com infraestrutura, com segurança, está sem iluminação na rua, quer denunciar para a gente, faz aquele vídeo deitadinho para a gente poder mostrar aqui, porque as denúncias que são gravadas com os vídeos, com os telefones deitadinhos, a gente também traz aqui na tela do nosso programa da comunidade, liga para a gente também 3307 3951, 3307 3952, o programa da comunidade está começando, eu já começo contando com a sua participação, contando com o seu envolvimento aqui no nosso programa da comunidade, que a gente está aqui por você, para você, aqui você tem voz. E a gente já começa o programa da comunidade, trazendo que a polícia militar prendeu dois homens, eles estavam com drogas e uma arma de fogo, e foi durante uma operação da polícia, a dupla chegou a invadir a casa de uma família para tentar se esconder, mas ninguém se esconde da polícia, porque mais dia menos dia, a polícia vai lá e cata o bandido. O Valdir Adriano traz as informações. Os policiais militares sujos de lama mostram o quanto foi difícil capturar Denis Matos da Silva, de 24 anos, e Bruno Pinheiro Lucena, de 22. Uma área de difícil acesso, inclusive, uma área de muito lama, muito charco. A dupla foi presa em uma ação da polícia militar no Beco da Bomba, no Educandos, um endereço conhecido pelo tráfico de drogas da Zona Sul de Manaus. Durante a operação, os criminosos ainda tentaram fugir. Eles invadiram a casa de uma mulher e chegaram a se esconder em um dos cômodos da casa. Só que o que eles não contavam é que a própria população entregasse o paradeiro deles. Logo depois, eles foram capturados pela polícia. No momento da fuga, foi possível observar que um deles deixou uma bolsa no meio do caminho. E depois que eles foram alcançados, nós fizemos uma varredura no local, seguindo as suas pegadas, e conseguimos encontrar a bolsa, onde estava o armamento, a droga e o dinheiro. Foram apreendidas porções grandes de maconha e cocaína, além de revólver calibre .32, com seis munições intactas. A dupla foi levada ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuada por porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas. São 11 horas e 6 minutos, mais uma vez a polícia trabalhando fortemente, incansavelmente, para poder combater o tráfico de drogas, para poder combater os bandidos que se envolvem no tráfico de drogas e acabam envolvendo toda a sociedade. Inclusive, queriam meter a família no meio quando entram lá e acabam levando risco também a família da casa que eles invadiram. Mas a polícia foi rápida, prendeu os dois, apreendeu a droga, apreendeu a arma e agora eles vão pagar o que eles devem para a sociedade. Já estão presos, vão parar, já estão na cadeia e por lá vão ficar um bom tempo. É o tráfico de drogas que ocasiona todos os outros crimes que acontecem na cidade. É o tráfico de drogas, o grande causador dos latrocínios, dos assaltos, dos roubos, dos sequestros. Esse é o tráfico de drogas e provavelmente foi o tráfico de drogas que acabou com a vida de um professor um dia depois do dia dos professores, lá no Beco Santa Maria, no bairro Compensa 1, Zona Oeste. Diego Lima, de 36 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça. A Bárbara Mitoso vai trazer os detalhes para a gente, ela está ao vivo e vai trazer as próximas informações para a gente sobre esse caso. Oi, Bárbara. Bom dia, Márcia, bom dia para você que acompanha o programa agora. Olha, realmente uma notícia muito triste, Márcia. Um dia depois do dia dos professores, né, de toda a comemoração, esse professor da disciplina de física, que dava aula, na verdade, aqui nessa escola, na Zona Oeste da capital, na Áurea Pinheiro Braga, uma escola estadual, inclusive, ele estava saindo de casa no momento em que foi abordado por esse criminoso, né, inclusive ele estava com uma filha de 17 anos, mas segundo relatos de testemunhas, né, que falaram para a polícia, esse professor, ele estaria, iria levar a filha para a escola e depois viria trabalhar, só que ela, a adolescente de 17 anos, esqueceu alguma coisa dentro de casa, voltou para a residência e nesse momento foi que o Diego Lima de Araújo, de 36 anos, ele foi abordado por esse criminoso não identificado, nesse momento eles acabaram travando uma luta corporal, porque segundo relatos, né, esse criminoso estaria tentando roubar o cordão de Diego, do professor de física, e aí, durante essa luta corporal, o criminoso acabou disparando alguns tiros e um desses tiros acertou a cabeça de Diego, que morreu ali mesmo no local, inclusive tem imagens do local, do crime, a família chorando, desesperada, né, com toda essa situação, com essa situação lamentável, né, Márcia, em que a gente infelizmente vem relatando aqui assaltos e a gente até ressalta com relação a não reagir, né, a assaltos, porque está sujeito infelizmente a essa situação, a gente não sabe se o assaltante está com uma arma de brinquedo, uma arma de verdade, então é importante que não reaja, inclusive aqui na escola a gente acabou falando com alguns alunos, dizendo que ele era um professor, muito gente boa, né, que era um professor muito educado, um bom professor, uma boa pessoa, um bom pai, enfim, e que todos estão muito tristes com essa situação, inclusive a Seduc emitiu uma nota de pesar, né, falando sobre essa morte do Diego, né, do professor de física, que era professor dessa escola desde fevereiro deste ano, inclusive as aulas aqui foram suspensas em luto por este professor. Mais informações, mais detalhes sobre esse caso, a gente vai continuar relatando aqui na programação da TV em Tempo. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Imagina só que tragédia, né, mais uma vez a gente vê essa bandidagem, esses homens sujos, esses bandidos que acabam acabando com a vida, que destroem a vida de famílias inteiras, a gente viu ali a família desesperada, a família condoída, sem acreditar na situação em que a gente está trazendo para você. A polícia vai investigar para tentar identificar quem matou o Diego, de 36 anos, a filha dele acabou voltando para dentro de casa, o que pode ter salvado a vida da filha dele, porque ela voltou para dentro de casa porque tinha esquecido alguma coisa, foi o momento em que ele foi abordado e provavelmente, provavelmente as primeiras informações dão conta de que pode ter sido um latrocínio, a polícia vai investigar para tentar identificar a autoria. Mas é uma tragédia, né, é uma tragédia. É por isso que eu digo que o tráfico de drogas é essa tristeza, o tráfico de drogas é essa tristeza toda que a gente acompanha todos os dias. São famílias destruídas, famílias destruídas, olha ali a família, olha a mãe sem acreditar, vendo o filho sendo levado pelo carro do IML. O filho dela não está sendo levado pela ambulância do SAMU, o filho dela não está sendo levado num carro que está precisando de rendimento para poder salvar a vida do filho dela. O filho dela está morto dentro de uma gaveta do IML. E ele estava levando a filha dele para a escola, a filha dele, 17, estava indo junto com ela para a escola, né, estava indo junto com ela até a escola. Olha só que tragédia que essa família está enfrentando. Olha só. E a filha ouviu os disparos de dentro de casa. Ela voltou para dentro de casa para poder pegar o celular e acabou ouvindo de dentro de casa o algóis do pai dela disparando contra ele, matando-o na hora. Ele morreu na hora, um tiro na cabeça, quem que sobrevive? Apesar da força física dele, apesar da gente ver aí o tamanho dele, né, a gente vê ali um homem forte, né, na academia, fazendo foto na academia. Que desgraça. Isso foi agora de manhã, em plena luz do dia, foi há poucas horas. Então, é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas faz isso. O tráfico de drogas acaba com as famílias. O tráfico de drogas acaba com as vidas. Destrói o amor, destrói o coração das pessoas. Fica o coração partido quando tem que enterrar um ente querido, porque o ente querido morreu em decorrência do tráfico de drogas. Quando eu digo isso, eu estou falando dos crimes que são consequência do tráfico de drogas. Vocês entendam bem o que eu estou dizendo aqui. O caso do Diego vai ser investigado. A polícia vai saber exatamente qual foi o motivo, quem matou o Diego primeiro. Tem que descobrir quem matou e a motivação. Latrocínio é a primeira suspeita. Agora, quem rouba é quem está no tráfico de drogas. Quem assalta é quem está no tráfico de drogas, infelizmente. É um lugar extremamente perigoso. É um lugar que a produção está me informando aqui, que já aconteceu um homicídio na semana passada também, nesse mesmo lugar aí. É um lugar que a gente pode considerar a área vermelha, um lugar tomado ali pelo tráfico de drogas e, portanto, é passível dessas notícias que a gente traz para você, infelizmente. Vamos deixar agora o trabalho com a polícia, com a polícia civil que vai investigar o caso e vai trazer para a gente a resposta para a sociedade de mais uma morte que acontece na nossa cidade. É uma tristeza. Agora, tristeza maior é essa que eu vou contar para você agora. Inacreditável. E isso aqui não tem nada a ver com o tráfico de drogas, não. Isso aqui tem a ver com a loucura. Porque é uma loucura, é isso que eu vou trazer para você. Mais um caso de violência contra a menor em Manaus. E dessa vez foi lá na Zona Leste. A vítima hoje tem 14 anos. Só que segundo os depoimentos da vítima na delegacia, ela já sofre os abusos desde os 7 anos de idade. São 7 anos sendo molestado, molestado pelo padrasto de 32 anos. Nós estamos falando de um menino. Desde os 7 anos esse menino é molestado pelo padrasto. E ele foi até a delegacia para poder fazer, prestar o depoimento, depois que uma das irmãs dele, da vítima, do menor, do adolescente hoje, que é molestado desde os 7 anos de idade, depois que uma das irmãs relatou à polícia que já havia sofrido também a tentativa de abuso pelo padrasto. Vamos ver. De acordo com a polícia, os abusos aconteciam desde que o menino tinha 7 anos e ficava sob a guarda do padrasto, enquanto a mãe da criança não estava em casa. Foram quase 7 anos de abuso até que o adolescente tivesse coragem para relatar o que estava acontecendo para os familiares. Então eles vieram até o 30º Distrito Integrado de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. Foi aí que as investigações tiveram início. Durante todo o processo, uma das irmãs chegou a relatar que também tinha sofrido uma tentativa de abuso sexual por parte do padrasto, quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Quando o irmão contou esse fato, claro que somou, ela lembrou do seu passado e também relatou que também sofreu esse abuso. O guardador de carros de 32 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão no bairro São José, na zona leste da capital, e foi encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Que doença, né? Que doença! Como é que um homem destira a juventude de uma criança? Tira a infância de um menino de 7 anos. Ele roubou a infância da criança. Roubou. Ele roubou 7 anos da vida daquele menino. 7 anos. Foram 7 anos de abuso. O que significa que são 7 anos que essa criança, que esse rapaz hoje, adolescente, vai ficar pro resto da vida com isso na cabeça? Abusado pelo padrasto. Abusado. E só tá livre hoje, porque uma das irmãs teve a coragem de denunciar. Deixa eu mandar um recado pra você que tá aí do outro lado. Você que tá ouvindo aqui. Você que é criança, tem muita criança que assiste aqui o programa. Ouça o que eu vou dizer pra você. Peça socorro. Ninguém pode ameaçar seu pai e sua mãe de morte. Às vezes o agressor tá dizendo pra criança, se você contar pra sua mãe, eu vou matar sua mãe. Se você contar pro seu pai, eu vou matar pro seu pai. Conte pra alguém. Não guarde isso pra você. Mesmo que seja pai, mesmo que seja mãe, a babá, tio, um parente, denuncie. Conte pra tia na escola. Conte pra um coleguinha. Conte pra alguém. Não sofra esse abuso. Não sofra. A vida inteira da pessoa é destruída. Ela perde a infância. Ela perde a adolescência. Vira um adulto traumatizado. Um adulto sem condições de ter segurança emocional. Fica com a autoestima abalada. Acha que não é capaz de fazer mais nada. Vai ser um adulto fracassado. Porque na maioria das vezes, quem é molestado se culpa. Acha que tem culpa e não tem. A culpa é da cabeça do louco que tá molestando você. Você não tem culpa de nada. Você é vítima. Você é inocente nessa história. Denuncie. Conte pra sua família. Conte pra alguém. Mas não viva esse mundo. Não viva essa história de desespero. De loucura. Não se submeta a isso. Tenha coragem. Se você tá vendo aqui eu falando. Tenha coragem se você é criança. Tenha coragem se você é adolescente. E principalmente as mães que estão com os filhos pequenos em casa. Cuidado. Quando você vai começar um novo relacionamento. Com quem você coloca dentro da sua casa. Não vale a pena você trazer esse risco pros seus filhos. Cuidado com quem você coloca na sua casa. 11 horas e 15 minutos. Uma hora mudar de assunto. Vamos falar de oportunidades e negócios. Que é o programa da Comunidade Assim. A gente tá falando aqui do assunto triste. Trágico. E a gente também traz informação pra você que tá do outro lado. Pra começar a vida. Recomeçar a vida. E construir uma vida com prosperidade. Começou lá no Estúdio 5. A segunda edição da Feira do Polo Digital de Manaus. E se você quer se manter informado. Sobre a indústria 4.0. Tem até amanhã. Pra ir lá. Vamos ver. Reuniu o ecossistema de tecnologia. Formado por institutos de pesquisas. Startups. Desaceleradoras. Incubadoras. Foi o ponto de partida. Para que a sociedade pudesse ver mais de perto. Os avanços da tecnologia em Manaus. É muito importante. Muito importante. É uma iniciativa que mostra. Que tem gente acordada. Para os avisos e para os desafios do futuro. Manaus Inteligente é o tema do evento. Promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável. E Estratégico de Manaus. O CODESE. Nós estamos mostrando pro Brasil e pro mundo. Que aqui nós temos produção. De software. De soluções. Que podem contribuir pro desenvolvimento. O objetivo da feira é incentivar a formação tecnológica. Aliada ao empreendedorismo. E olha. Quem passar por aqui. Vai ter informações sobre a tecnologia desenvolvida. Para a indústria 4.0. No ambiente para network. E também para novos negócios. Esta empresa tem 6 máquinas robóticas deste tipo. Elas fazem a montagem de placas e o parafusamento em empresas do distrito industrial. Os operadores eles fazem o processo manual. Aí com o robô a gente vem para ajudar a um processo mais automatizado. Em uma das palestras foi exibido um vídeo sobre a tecnologia em diversos setores de atendimento para a população. A feira acontece de 2 da tarde até as 9 da noite no Shopping Estúdio 5 no distrito. 11 horas e 17 minutos. Adivinha quem veio hoje me visitar aqui no nosso estúdio? O meu querido Valentim. Vem para cá com a tia, amor. Que eu já conheço. Vem cá. Vem cá, mamãe. Vem cá. Vem cá, tia. Oi. E aí? Beleza? Meu Deus, que encarada. Não faz assim. Não me olha assim que eu me apaixono. Ele está achando estranho, né? E aí, Railene, tudo bom? Tudo. Ele veio aqui bebezinho ainda. Ele era bem menor do que isso. Ele ainda é bebê, né? Mas ele era bem menor do que isso, tá? Que ele está hoje. Estava assistindo o programa, estava com quem em casa. Estava assistindo, óbvio, né? Participou. Quem estava em casa? Só eu e ele, né? Meu Deus, você estava muito bem acompanhada. Estava muito bem acompanhada. Tudo bem, amor? E aí, flamenguista? Tudo bem? Ele sempre foi assim, quietinho. Desde que ele nasceu. Ele nem chorou quando ele nasceu. Não está assustado. Ele me ama. Vem, amorzinho. Vem. Vem. Me diz. Manda beijo. Para quem você quer mandar beijo? Eu quero mandar beijo para minha irmã, que ela não foi daqui hoje, né? De novo. Lá no Jorge Teixeira. E para minha mãe lá, Itacoatiara. Para minha avó lá na Estrada da Penha. Todos os pessoal do Lírio do Vale. E agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, né? A gente também acontece pela audiência, viu, Railene? Pega ali teu kit, que eu estou com a mão ocupada. A gente é assim, a gente chama o ganhador, o ganhador tem que trabalhar. O ganhador não fica na folga aqui, não. Pronto. Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Obrigada, viu, Railene, por ter participado com a gente, tá? De nada. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau. Vai. Deixa ele comigo. Ele nem vai chorar, ele está acostumado. Vive aqui. Entendeu? Por que eu tenho que devolver? Não sou obrigada. Ela trouxe a criança, vai ficar comigo. Não, eu devolvo. Só ele chorar e fazer cocô que eu devolvo. Toma, Railene, toma, leva, leva. Tchau, meu amor. Até a próxima. Agora tu riu. Agora tu riu, né? Né? Não quer nem papo comigo, gente. Ele não me dá nem confiança. Toda vez é isso. Toda vez que ele vem aqui, ele deixa de difícil. Ele fica de... Meu amor. Tchau. Tchau. Não sou obrigada a nada. Tchau, Railene. Obrigada. Obrigada, Railene. E agora, Flávia, me diz. Eu vou ali. Menino, eu acabei de chamar isso, gente. Mas a Ed está aqui. Vem aqui no meu dedinho, ó. Não, né? Daqui a pouco eu vou ir contigo, tá, Ed? A Ed que está toda summer girl. Garota leirão. Vamos lá. Por unanimidade de voto, o Tribunal de Contas do Amazonas, o TCE, elegeu nesta terça-feira o novo presidente para a corte, para o bienio 2020-2021. Vamos ver como é que foi. Mário de Melo foi eleito o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Por unanimidade, o conselheiro recebeu os seis votos e assumirá pela primeira vez o cargo máximo do órgão fiscalizador. O novo presidente substitui a conselheira Yara Lins até o final de 2021. Saio feliz com o dever cumprido. Em entrevista, Mário de Melo falou sobre as expectativas à frente do cargo. Além dessa fiscalização, do recurso público, nós também estamos com esse foco no meio ambiente. O novo presidente eleito do TCE toma posse do cargo no início de dezembro. Até lá, o Tribunal de Contas do Estado continua sob a administração da conselheira Yara Amazônia. Onze horas e vinte e um minutos, não acabam por aí não. Tem mais notícia, viu? O governador Wilson Lima e o ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, participam hoje da solenidade em Silves, que marca o início das obras para exploração de gás natural no campo do Azulão. A Bárbara Mitoso traz mais informações, que vai entrar muito dinheiro para o Estado, viu? Vamos lá com a Bárbara. Bárbara, conta para a gente como é que vai ser essa história. Olá novamente, Márcia. Olha só, é isso mesmo. Estão participando dessa cerimônia, além do governador Wilson Lima, também o ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, e também o governador de Roraima, o Antônio Denário. Eles estão aí para poder participar dessa cerimônia, que é um projeto de exploração de gás natural, inclusive é o primeiro aqui na bacia do Amazonas, ainda não existia nenhum projeto de exploração de gás natural aqui na bacia do nosso Estado. E também, Márcia, olha, foi injetado aí um investimento de mais de um bilhão de reais nesse projeto, que pretende, tem uma previsão de execução de 24 meses e durante esse período de obras, é possível que se tenha mais de mil empregos gerados, não só aqui na região do Amazonas, mas também lá em Roraima, porque em Boa Vista vai ser construída uma termoelétrica, uma usina termoelétrica. E esse gás natural vai ser transportado por caminhões entre as duas regiões. inclusive uma equipe aqui da TV em Tempo, uma equipe de reportagem nossa, está acompanhando toda essa cerimônia, está acompanhando com mais detalhes e vai trazer aí as informações em nossas programações daqui da TV em Tempo. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz essas informações ótimas de economia aqui do nosso Estado do Amazonas. É muito importante que a gente cada vez mais trabalhe as vocações do Estado, para que a gente dependa cada vez menos do Polo Industrial de Manaus. Não que ele vá embora, não. Ótimo, vai ser uma coisa importante, vai ser um adendo, vai ser uma soma, não uma diminuição. O Polo sempre entrando com dinheiro e a gente, claro, vendo dinheiro entrando de outros lados também. Olha, na quarta-feira passada aconteceu um acidente gravíssimo com a explosão de uma balsa no São Raimundo. Infelizmente, uma das vítimas que estava internada em estado grave, desde o último dia 9 de outubro, morreu. Outras três vítimas seguem internadas. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Tarcísio Laime. Tarcísio, conta para a gente como é que estão as vítimas que estão internadas ainda aí. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que acompanha o programa agora. É isso mesmo. Uma dessas vítimas, o Josué Saldanha Ramos, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de ontem, nessa última terça-feira. Por volta das nove horas da noite, ele estava com queimaduras de terceiro grau por todo o corpo, na cabeça e por todo o corpo. O estado dele era bem grave, Márcia. Olha só. Para você que não lembra, esse acidente aconteceu no último dia 9 desse mesmo mês, agora de outubro, lá próximo ao porto do São Raimundo, onde diversas pessoas trabalhavam em uma balsa da empresa Navegação Gênesis e ela estava sendo abastecida. Só que no mesmo momento, um funcionário, ele usava uma máquina de solda, que foi aí o que aconteceu causando essa explosão. Quatro funcionários ficaram em estado grave e foram transferidos aqui para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. O Josué Saldanha Ramos, de 30 anos, infelizmente não resistiu e veio a óbito. Em nota, a Suzã disse que o motivo da morte foi uma parada cardiorrespiratória nessa noite de ontem e mesmo depois de diversas tentativas de reanimação, ele não resistiu e veio a óbito. Informou também a Suzã que os outros três pacientes continuam em estado grave e eles continuam sendo atendidos aqui no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital e Pronto-socorro 28 de agosto. Márcia, essas são as informações do momento. Eu volto com você aos estúdios. Obrigada, Tarcísio. Eu já pedi, Tarcísio. Você está me ouvindo aí, Tarcísio? Está me ouvindo bem aí? Tarcísio, está me escutando, produção? De onde está ocupando a Flávia? A Flávia não está prestando atenção em mim, Flávia. Presta atenção em mim, Flávia. Eu estou no vivo. Tarcísio, está me escutando, né? Tarcísio, procura saber aí. Eu já estou pedindo da produção para te auxiliar com isso, para saber as vítimas do restaurante. Nós temos também as vítimas internadas aí no 28 de agosto, acerca daquele restaurante que pegou fogo e a gente viu ali elas sendo levadas, inclusive, pela viatura da polícia militar. E eu vou pedir para o Tarcísio tentar verificar aí junto a assessoria do 28 de agosto, junto com a assessoria da Suzã, para a gente saber como é o estado de saúde também dessas vítimas. Daqui a pouco eu tento voltar contigo aí, viu, Tarcísio? Obrigada pelas informações do pessoal da Balsa. Uma tristeza, uma fatalidade, né? Infelizmente, uma fatalidade é o que a gente está acompanhando. E olha só, não acaba por aí as notícias não. A gente vai trazer notícias de polícia. A Rocam... Põe uma música de festa aí. Não, põe uma música de festa. Uma música de festa, Ricardo. Parabéns para você, porque era um aniversário, né? Estavam lá os traficantes, ó. Né? Com fogo de artifício e tudo, parecia até que era ano novo. Aí a Rocam chegou e falou, para a festa. Por que quem está no tráfico não tem que fazer festa? A Rocam acabou com a festa patrocinada pelo tráfico de drogas na Redenção. Resultado disso? Seis presos, armas apreendidas e drogas também. Quem acompanhou tudo foi o Valdir Adriano. Vamos ver. A Bárbara. A Bárbara. Foi a Bárbara que acompanhou? Ela vai entrar ao vivo? Vai entrar ao vivo? A Bárbara vai trazer os detalhes. Põe para mim. Olha, esse aniversário, ele acontecia em uma casa de festas na rua Maracanã, no bairro Redenção. Simplesmente moradores populares ali da área ligaram, fizeram uma denúncia anônima para informar que estaria sendo ali comemorado, estaria sendo comemorado o aniversário de um suposto traficante da área, identificado como Lucas Silva. Quando os policiais chegaram no local, eles foram logo cercando a área, tanto na frente quanto atrás dessa casa de eventos, e entraram se deparando com pessoas armadas e usando drogas. Inclusive, nas imagens é possível ver o tamanho de um cigarro de maconha que eles estavam fumando ali naquela festa. Seis pessoas foram presas, foram encaminhadas para o 12º Distrito Integrado de Polícia. E quem acabou com a festa foi a Rocam. Foram localizadas armas de fogo, cinco armas de fogo ao todo, sendo três pistolas e dois .38. Mais entorpecente, mais o dinheiro que foi oferecido à guarnição para liberar o dono da festa. Então vocês chegaram a serem abordados ali com um suborno, é isso? Quanto que ofereceram para vocês, Tenente? Sim, após fazermos a triagem, o elemento identificado como Luciano, chegou até nós e ofertou a quantia de 13 mil reais. E Tenente, quando vocês entraram ali, tinham mais de 100 pessoas ali nessa festa, inclusive crianças, menores de idade, gestantes, enfim, tinha de tudo nessa festa? Sim, havia muita gente no local, entre homens e mulheres, crianças, mulheres gestantes, todas elas participando do evento e a maioria delas consumindo entorpecente. Obrigada pelas informações, Tenente. Então, olha só, é isso. A polícia acabou aí, então, com essa festa desse suposto traficante e dessas pessoas que também, como o Tenente mesmo falou, já tem algum, já tinha algum envolvimento aí, ou com tráfico de drogas ou com roubo pela capital amazonense. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, que não parece em nada com o Valdir Adriano, quero deixar aqui registrado. Põe, Bárbara Mitoso, parada ali, pra gente ver se tem alguma semelhança com o Valdir Adriano. Eu chamei Valdir, nada a ver com o Valdir. Era Bárbara, não era Valdir. É claro? É claro que não. Obrigada, Bárbara. Agora, põe a imagem do dinheiro, olha a quantia do dinheiro. Olha a quantia do dinheiro. Qual era a proposta indecente, nojenta, viu, que esses homens queriam fazer pros policiais? A gente te entrega esse dinheiro todinho. A gente entrega todinho esse dinheiro pra ti e você não acaba a festa. Não acaba com a festa. Leva o dinheiro. Né? Leva o dinheiro que não tem problema, a gente não acaba com a festa. Só que o policial militar, ele tem um nome, né? Família tá em casa, a filha tá em casa dormindo, às vezes é uma filha pequena. Ele tá lá dizendo, e a filha tá lá dizendo pra ele assim, a filha, ou o filho, né? Papai, você já vai prender os bandidos? Você já vai trazer a sociedade, fazer a sociedade ficar mais segura? E aí vem um bando de bandido desse querer desvirtuar o policial militar e o policial disse, não quero teu dinheiro não. Quero teu dinheiro não que eu já tenho o meu. Esse dinheiro aqui vai pra justiça e vocês vão pra cana. E o cigarro de maconha, olha isso, gente. Foi feito, esse cigarro foi feito com pão de pão, com saco de pão baguete. A Flávia sabe até que é baguete. Eu ia dizer só pão. É o pão bisnaga, porque tem que ser bem comprido aquele pão bisnaga, né? Olha só, o tanto de droga e a quantidade de dinheiro. O dinheiro, ele é bom, mas esse aqui não, esse aqui é sujo. Depois que esse dinheiro for disponibilizado pra justiça, deve entrar nos cofres públicos pra poder virar obra pública, né? E esse dinheiro vai ser lavado sim, vai ser lavado moralmente, porque enquanto ele tá na mesa do tráfico, ninguém tem que pegar nesse dinheiro. Depois que ele sair da mesa do tráfico, aí sim, vira obra pública. Aí ele foi lavado, literalmente, foi tirada a sujeira dele toda. 11 horas e 31 minutos, dois homens foram presos e um adolescente apreendido suspeito de cometer arrastões lá na zona norte de Manaus, que é uma zona também que sofre com o tráfico de drogas. O trio usava uma Kombi pra fazer os assaltos. Agora sim! Agora sim! Quem traz as informações pra gente, agora sim é ele, Valdir Adriano. Ornildon de Souza Vasconcelos, de 22 anos, e Edson dos Santos Brito, também de 22, foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido, suspeitos de assaltar várias pessoas pela zona norte de Manaus. A polícia conseguiu localizar os suspeitos depois de rastrear um dos celulares roubados. A vítima, que ainda foi agredida por um dos criminosos, entrou em contato com os policiais e informou a localização dos bandidos. E eles foram presos na Avenida Francisco de Queiroz, já no Conjunto Manoa. Durante essa abordagem, os elementos demonstraram certo nervosismo, onde foi encontrado um revólver de calibre .38 durante a abordagem, e dois celulares provenientes de produto de roubo. Os criminosos usavam esta Kombi para cometer os assaltos. Além de celulares roubados, os policiais também encontraram com os suspeitos este revólver com munições, sendo uma deflagrada. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. Todos foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado. Os adultos também vão responder por corrupção de menores. 11 horas e 33 minutos, a casa caiu. Furaram os pneus. A casa caiu pra ti, mano. Furaram os pneus da Kombi deles. Furaram os pneus da Kombi. Não teve mais Kombi pra fazer assalto. E a gente vê... É pra te ver, né? O que quando a pessoa quer fazer o mal, ela arruma qualquer negócio pra fazer o mal? Pegar o macon pra fazer a arrastão? Pelo amor de Deus! Vamos falar agora sobre o incêndio que atingiu a balsa no município de Beruri, no interior do estado. Infelizmente, mais uma balsa que foi atingida por um incêndio. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Marcelo Bezerra. O incêndio aconteceu no município de Beruri, no Rio Purus, quando uma balsa que transportava diesel para abastecer a antiga usina da Eletrobras, pegou fogo na tarde desta terça-feira. Segundo informações do responsável do rebocador, o incêndio começou quando a mangueira que era utilizada para transportar os combustíveis estourou. O incidente gerou uma faísca e que deu início ao fogo. Segundo informações, a balsa chegou a ser levada para o leito do rio, onde houve uma pequena explosão. Apesar disso, não houve vítimas graves. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Não tem problema, porque Mariana é Mariana Márcia. Acreditem, se quiser, Mariana se chama Márcia. É claro. Ficou todo mundo em casa, não tem problema nenhum, não. Obrigada, Marcelo. Agora sim, quem vem aqui na tela do nosso... Por que tu soltou a sirene, Ricardo? Porque eu vou chamar o Emerson. Eu chamo o Emerson, tu solta a sirene, Ricardo? Não! Então por que tu soltou a sirene? Qual é a musiquinha do Emerson? Não é aquela música do Chapolin? Chapolinzinho? Não contavam com a minha astúcia? Emerson Santos, Minuto Oferta. Baratão da Carne Barato mesmo pra você Eu estou diretamente ao vivo Essa loja, olha o tamanho dessa loja Mostra a luz e o telespectador Dá uma olhadinha aí Com grandes ofertas e promoções Pra você não perder a oportunidade De economizar Nesta quarta-feira Aqui no Baratão da Carne Na bola do produtor Chega mais Frango Seara Que você vai encontrar também O frango Maringá 4,99 Senhoras e senhores 4,99 O quilo do frango Maringá 4,99 A promoção é claro Campeão é daqui Do Baratão da Carne Aqui da bola do produtor Todo mundo comprando, aproveitando E economizando Agora chega mais Deixa eu te falar de mais ofertas e promoções O empanado de frango Seara Você vai encontrar aqui Por aqui Por aí 1 real 1,50 E aqui no Baratão da Carne Sabe quanto? 79 centavos Isso mesmo 79 centavos Você vai encontrar aqui Olha a quantidade Pra você é claro Comprar Você de mercadinho Você de mercearia Você de taberna Você que vai comprar também Pra sua casa 79 centavos Agora vem cá Tem mais Tem mais ofertas e promoções É por isso Todo mundo aqui comprando Aproveitando E economizando O presunto de peru Perdigão Pateado 13,99 Senhoras e senhores 13,99 Preço campeão Só daqui Deixa eu provar aqui 13,99 Você vai encontrar aqui no Baratão da Carne Na bola do Produtor Produtor É claro Eu tô comendo Gente Mostra Todo mundo comprando Aproveitando E economizando Lembrando que você pode pagar Suas compras Em até 3 vezes Nos cartões E você também pode tirar O seu cartão Baratão da Carne E lembrando que Hoje é quarta-feira Hoje é quarta das fraldas Isso mesmo Pra você Papai Pra você Mamãe Não perder a oportunidade De economizar Daqui a pouco Senhoras e senhores Eu volto Pra falar de carne Promoções e ofertas Da carne Nesta quarta-feira É claro Diretamente aqui Do Baratão da Carne Barato mesmo Pra você Olha aqui Mostra Vai Luiz Vai É contigo Quase caiu no goto Quase caiu no goto O presunto Que o O Emerson tava comendo O goto Aquele que a gente engasga E nunca mais passa o engasgo Parece que nunca mais Acaba o engasgo Olha só A Câmara Municipal de Manaus Criou uma comissão interna Pra poder receber as denúncias A respeito das eleições Pra conselheiros tutelares Teve eleição no início Do mês de outubro No dia seguinte Já deu confusão O pessoal dizendo Que tinha tido Um problema lá De um tal De um apagão Com os votos Vamos saber direitinho Os detalhes dessa história Com o Valdir Adriano Pois é A comissão dos candidatos A conselheiros tutelares Não eleitos Aproveitou amanhã Desta terça-feira Aqui na Câmara Municipal De Manaus Durante sessão Para reivindicar A anulação Da votação Que aconteceu No início desse mês Para o cargo De conselheiros tutelares Em várias zonas Da cidade Eles reclamam Inclusive Da falta de lisura Durante a apuração Desse pleito Que segundo eles Devia contar Com a presença Do Ministério Público Do Estado do Amazonas O que não ocorreu Além disso Eles também fazem Acusações A parlamentares Daqui da casa Sobre apoio ilegal Inclusive A conselheiros tutelares Que foram eleitos Nessas eleições De 2019 Vale ressaltar Que já tramitam Um processo O Tribunal de Justiça Do Estado do Amazonas Soou pedindo A anulação Justamente Dessas eleições Deste ano E o próprio CMDCA Que é responsável Pela organização Das eleições A conselheiros tutelares Diz que aguarda Um ofício Já com essa reunião Com os parlamentares Sobre as reivindicações Da classe E agora Cabe aí Essa comissão Gerar esse documento Para apontar As possíveis denúncias Que eles acusam Tanto os parlamentares Quanto a questão Das eleições Para conselheiros tutelares Deste ano 11 horas e 39 minutos Quem vai decidir Vai ser o Tribunal de Justiça Já está tramitando O Tribunal de Justiça É importante dizer Que a eleição Do conselheiro tutelares Este ano Teve o apoio Do Tribunal Regional Eleitoral O Tribunal Regional Eleitoral Cedeu as urnas Que são usadas Nas votações Para presidente Para governador Para prefeito E ainda assim Eles é que E ainda assim Eles disseram Que o Tribunal Que teve problemas Que teve um apagão Que voto sumiu E tudo Ou seja Uma confusão danada E agora Quem vai ter Que responder isso Quem vai ter que dizer Sobre se teve ou não Algum tipo de irregularidade Vai ser o Tribunal Regional Eleitoral Porque é quem tem Quem detém as urnas E o TJ vai decidir Se é válido ou não Se é válido ou não A votação 11 horas e 40 minutos Olha, ontem Na Câmara Municipal de Manaus O vereador Irã Nicolau Do PSD Vice-presidente da Câmara Cobrou na tribuna A volta dos atendimentos Realizados pela carreta da mulher Entre os principais exames Estão o de mamografia E o preventivo O vereador chamou a atenção Da falta de atendimento Porque outubro É o mês de campanha Contra o câncer de mama E do colo de útero Não adianta, senhores Nós colocarmos o lacinho Não adianta vir com gravata rosa Não adianta colocar lâmpadas rosas Nos nossos prédios históricos E nos nossos monumentos Se a gente não age Os atendimentos das carretas da mulher Pararam em outubro do ano passado Justamente no mês de combate à doença E desde lá O atendimento não voltou Nas ruas As pessoas reclamam Pela falta do serviço A carreta da mulher Era para ser no outubro rosa Que era para estar em todas as zonas Entendeu? Para atender Inclusive eu tenho um bocado de exame No meu ponto de vista É péssimo Porque tem muita gente Que está desempregada Às vezes eu não tenho condições De procurar um posto de saúde Até tem Mas não tem outras condições De atendimento Aí fica difícil Isso é uma agressão Na verdade Quanto ao direito das mulheres Porque todas nós Temos direito À saúde À educação E principalmente À saúde Está na Constituição Com várias campanhas Na cidade Neste centro de convivência Do idoso Que fica na zona sul De Manaus Nessa carreta O atendimento de Momografia e preventivo São oferecidos Só que a iniciativa É de empresas privadas A falta da carreta da mulher Fez a procura aumentar É um meio positivo Da gente A facilidade Que trouxe a nós Para executar esses exames É uma maneira muito boa De nos atenderem Porque é mais rápido Para a gente O vereador questionou Sobre os custos Que o município teria Economizado Com a prevenção Dos exames Viemos até a Secretaria Municipal de Saúde Para saber o porquê De as carretas da mulher Não fazerem mais parte Das ações Da campanha Outubro Rosa Mas não fomos atendidos A Secretaria de Saúde Se manifestou Por meio de nota E informou Que já estão em fase De elaboração Da licitação Para a contratação De quatro novas Unidades básicas De saúde móveis Que vão substituir As antigas carretas De saúde Para que os atendimentos Possam ser retomados Ainda este ano Cerca de 420 novos casos De câncer de mama Devem ser registrados Por ano No Amazonas Se a gente tratar isso Em fase inicial A gente consegue sanar Esse problema A mesma coisa A mamografia Se a gente consegue Detectar lesões iniciais De microcalcificações Que tem uma gravidade maior E a gente consegue sanar Possivelmente a gente consegue Salvar essa vida Dessa paciente São 11 horas e 43 minutos A importância Dessa carreta É inquestionável Por que eu digo Que é inquestionável A importância Dessa carreta Porque Existe Existe mulheres Que não tem com quem Deixar os filhos Que não tem como Sair de casa E se deslocar Para um local Muito distante Para poder fazer Esse atendimento E a característica Da carreta É justamente Levar esses exames Até as comunidades Mais carentes E que tem mais Dificuldades De acesso De acesso A esse tratamento Tratamento E exames Porque Da feita que Uma mulher Tem um diagnóstico De repente Um nódulo Ou um câncer De útero Ou um câncer De colo De útero Ela imediatamente Já começa a fazer Já pensa no tratamento Dela Então É inquestionável A importância Dessa carreta A importância De se levar O máximo possível A saúde Até a comunidade Não é fácil Cuidar da saúde Não é fácil Enfrentar fila Não é fácil Ficar em fila De sistema Para poder conseguir Exame Conseguir o médico Conseguir o especialista Conseguir fazer Os exames necessários Então É um mês inteiro Que a gente dedica Para isso Mas e aí Os poderes públicos Precisam convergir Nesse ideal Eles precisam Todos trabalhar juntos Para que as mulheres Sejam Mais rapidamente Atendidas Possível Possíveis A gente não tem Como discutir isso Os maridos Precisam das mulheres Os filhos Precisam das mães Os irmãos Precisam das irmãs Os maridos Precisam das esposas O mundo Precisa das mulheres E é inacreditável No século XXI Com todos os exames Diagnósticos Que a gente tem Ainda tem mulher Morrendo de câncer Boa notícia Aqui Para falar em mulher Os filhos Precisam das mulheres Para poder ir Para os postos De vacinação Sábado é dia D De vacinação Contra o sarampo Quem tem criança Menor de 5 anos Precisa Procurar um posto De vacinação O mais rápido possível Vamos ver como é Que vai funcionar Tarsísio Tá aí Tarsísio Você está entre nós Tarsísio está ao vivo Vai trazer as informações Para a gente Vai Tarsísio Olá novamente Márcia Bom dia para você Que acompanha A programação Da nova TV em tempo É isso mesmo Falando sobre coisa boa agora A prefeitura de Manaus Realiza nesse próximo sábado Dia 19 O dia D Da campanha nacional Contra o sarampo É isso mesmo Essa campanha É realizada para as crianças Abaixo de 5 anos Olha só Nesse dia 136 salas Estarão disponíveis Nas unidades de saúde Aqui por toda a cidade De Manaus Nesse dia Também não serão Ofertadas apenas A vacina Contra o sarampo Serão oferecidas As vacinas Contra meningite Pneumonia Febre amarela Rota vírus E outras doenças Para você Que tem uma criança De 5 anos Ou abaixo Em casa Não perca essa oportunidade De completar A cartela de vacinação dela Para você conferir A lista das 136 salas Que estarão disponíveis Pela cidade Você pode acessar o site www.censa.manaus.am.gov.br Então sábado Essa grande oportunidade De completar A vacinação Da sua criança Márcia Volto com você Os estúdios Obrigada Tarcísio Leime Que traz as informações Ao vivo Para a gente Ele que ainda está Lá no hospital E pronto-socorro 28 de agosto Chegou hoje cedo Lá para trazer As informações Para a gente Sobre infelizmente A morte De uma das vítimas Da explosão Da balsa De São Raimundo Continua por lá Trouxe as informações Da vacinação Que vai acontecer Sábado agora E eu não sei Se a produção Vai mantê-lo lá Para que ele traga As informações Para a gente Acerca do incêndio Que aconteceu Na segunda-feira Com um restaurante Que também Teve vítima Daqui a pouco A gente vai trazer Outras informações Com o Tarcísio Por enquanto Vai lá pesquisar No site Que ele forneceu Para poder você saber Onde vai levar o filho No sábado agora Tem que vacinar A criançada Nada de correr Da vacinação Não A criança chora Fica triste Porque dói Dói mesmo Até homem chora Com injeção A criancinha Não vai chorar Mas é para o bem dela E é para a saúde Da família inteira A gente precisa Manter o nosso certificado De erradicação Do sarampo A gente quase perdeu O certificado De erradicação Do sarampo Por causa do surto Que a gente teve No início do ano 11 horas e 47 minutos Tem mais oportunidade De emprego Para você Que está aí Do outro lado A Secretaria de Estado Dos Direitos Da Pessoa com Deficiência CEPED Está em busca De profissionais Para atuar Em projetos De reabilitação E socialização Vamos a mais informações Com o repórter Luiz Rodrigues Vai Luiz Exatamente A Secretaria de Direitos Da Pessoa com Deficiência Está abrindo inscrições Para o processo seletivo Onde serão destinadas 22 vagas Para trabalharem No programa CEPED Abraço Aqui ao meu lado A secretária Viviane Lima Que vai explicar melhor Sobre esse programa Muitas pessoas Vão tentar se inscrever Mas tem uma dúvida Como é que funcionará Esse programa CEPED Abraço Olha O CEPED Abraço É uma forma Que o governo tem De estar chegando Diretamente à ponta Para estar levando Todo o atendimento Que a pessoa com deficiência Necessita E nada mais Justo do que nós Usarmos os nossos Centros de Convivência Então o projeto Ele vai acontecer Nos dois centros De convivência No Madalena Cidal E no Padre Pedro Vinóli Lá nós vamos ter Tanto os atendimentos De fisioterapia Fonoaudiologia Isso tudo dentro De um programa Que é esse programa CEPED Abraça Mas lá também Vai se trabalhar A cultura Vai se trabalhar O esporte É uma interação De tudo aquilo Que a pessoa com deficiência Precisa para estar Inserida dentro Da sociedade E a CEPED Vai estar aberta Para receber você Para fazer a inscrição Aqui Você Que é PCD Então nós vamos Fazer a sua inscrição Aqui No site Da Aids Como está lá No edital Recebemos você aqui E ajudamos você A fazer a sua inscrição O que vale muito Nós dizermos É o seguinte É que esse projeto Vai alcançar Muitas vidas E muitas famílias Porque ele existe Não só para trabalhar A pessoa com deficiência Mas a interação familiar Então imagina você Vai alcançar A família inteira Daquela pessoa Que tem um PCD em casa Então um programa Muito bacana Vale a pena Mas as inscrições São limitadas Vai até qual dia? Vai até as 11h59 Do dia 30 do 10 Então olha só Que oportunidade bacana Então vai lá Se inscreve E participa Desse processo seletivo Volto com você Obrigada Luiz 11h59 da noite 11h59 da noite Mas não vai deixar Para a última hora Olha mais uma boa notícia Para universitários Que cursam direito A Procuradoria Geral do Estado Está com inscrições abertas Até o dia 11 de novembro Para estágio Vamos conferir os detalhes Com a Samara Maciel Começaram as inscrições Para o estágio de direito Na Procuradoria Geral do Estado As convocações vão acontecer Em janeiro do ano que vem São 10 vagas Sem contar com os cadastros Reservas E as inscrições vão acontecer Até o dia 11 de novembro Só pode participar Dessa seleção Os estudantes da graduação De direito Que estão do quarto Até o oitavo período O candidato No ato da inscrição Ele deve entregar Uma lata de leite Que posteriormente Vai ser doada A uma instituição Aqui da cidade As inscrições Elas são feitas Diretamente na sede Da Procuradoria Geral Que fica na rua Emílio Moreira Bairro Praça 14 Volto com você Lembrando que a Procuradoria Geral do Estado Fica lá na Praça 14 A gente viu imagem Do Ministério Público Não é vaga de estágio Para o Ministério Público É vaga de estágio Para a Procuradoria Geral do Estado Fica aqui no centro Na Praça 14 O Procurador do Estado É o advogado do Estado É ele quem representa O Estado Nas demandas Em que o Estado faz parte Como autor Ou como réu Vou dar um exemplo Para você Você que está aí do outro lado Vem o motorista De um carro oficial Do Estado Bate um carro particular O Estado é responsável Tem responsabilidade objetiva Aquela responsabilidade Que ainda depende lá Da culpa do condutor Do motorista O particular Pode demandar O Estado Na Justiça Quem vai responder Quem vai lá Aparecer lá Para defender o Estado É o Procurador Geral Procurador do Estado Procuradoria Geral Tem os chefes Tem os cargos lá Mas é o Procurador do Estado É o advogado do Estado Concurso público E é um órgão público Então quem quiser ser estagiário de lá Está aí as dicas Que a Samara Maciel Trouxe para a gente 11h51 O que é que tem aí Flávia? Aqui Mais vagas de estágio Dessa vez lá Para a Defessoria Para a Escola Superior Da Defessoria Pública Também oportunidade Para os estudantes de direito São inscrições Que foram abertas Para a seleção De candidatos Ao programa de residência jurídica Os aprovados No programa de residência Vão receber Bolsa auxílio No valor de 2.100 reais E quem traz os detalhes É o Tarcísio Lime A Escola Superior Da Defessoria Pública Do Estado do Amazonas Está com as inscrições abertas Para o terceiro exame De seleção de candidatos Ao programa de residência jurídica O exame é realizado Para a formação Do Cadastro de Reserva De Alunos Residentes Bacharéis em Direito Os aprovados Receberão uma bolsa auxílio No valor de 2.100 reais As inscrições Deverão ser realizadas Na própria sede da escola Que fica na rua 24 de maio Número 321 Centro aqui da capital Nos dias 29 30 E 31 de outubro E 4 e 5 de novembro O valor da taxa De inscrição É de 80 reais E a prova Será aplicada No dia 24 de novembro Volto com você Aos estúdios Obrigada Tarsísio Muito obrigada Olha gente Deixa eu dar uma dica Rapidamente Deixa eu dar uma dica Rapidamente Para o pessoal Que está na faculdade de Direito Se vocês já tem certeza Absoluta De que é isso Que vocês querem Para a vida de vocês Desde o primeiro dia de aula Planejem os 5 anos Que vocês vão ficar Internados Na faculdade de Direito Escolham Eu vou advogar? Vou Qual é a área Que eu vou advogar? Façam pesquisa Vejam quem são os advogados Que são referência Naquela área Não, eu quero concurso público Eu quero ser procurador Quero ser advogado Geral da União Quero ser advogado da União Quero ser promotor Quero ser juiz Estudem com esse foco Não deixem para o fim do curso Porque quando acabar o curso Está todo mundo exaurido Já dinheiro que gastou E está precisando de dinheiro O mais rápido possível Planejem a carreira profissional De vocês Para depois não ficar perdido E se não sabe o que quer Vão organizando Façam um período Lá no Ministério Público Façam um periodozinho lá Vão lá conversar com o juiz Eu queria assistir Algumas audiências Para eu saber Como é que funciona Não terminem Uma faculdade de Direito Perdidos Senão vocês vão saber Nem conseguir passar Na prova da OAB Porque não sabem o que quer E quando se sabe Exatamente o que quer O fim O destino O objetivo Fica muito mais próximo Vamos lá É, que sabor natural O lugar de alimentação saudável Você estava viajando Para onde você foi? Antes de mais nada Olá pessoal Bom dia a todos aí Que estão nos assistindo Bom dia Eles querem saber Para onde você foi Então gente Eu fui para um congresso Vegetariano em Brasília, Márcia E tivemos ali uns 4 dias Para o congresso Maravilhoso Muita palestra De conscientização alimentar Agora tu bateu a foto Com o marombado Aquele homem vive só De comida vegana Só de comida vegana Ele é vegano Não usa nada De origem animal E é um atleta E fortíssimo Porque todo mundo diz Que tem que ter proteína animal Animal Para poder ficar forte Mas acaba sendo um mito Na verdade Nós nos criamos assim Os nossos pais Já nos ensinaram A comer daquele jeito E achávamos Que não tinha Uma outra comida Mas isso não é verdade Né gente Inclusive eu mostro Sempre aqui na quarta-feira Que nós temos opções Uma comida diferente Que você pode estar fazendo Em casa E está também aí Educando Sua família De ter uma alimentação Mais saudável E hoje né Marcia É o dia mundial Da alimentação Hoje é dia mundial Da alimentação Do 16 de outubro Quem me chamou A atenção Foi a Ed Né Ed Isso mesmo Porque realmente gente A alimentação Ela é primordial Para a nossa vida E ela tem que ser O mais saudável possível Porque senão A gente vai ter As consequências E é isso que a gente não quer A gente quer ter Uma vida mais plena Uma vida longa E saudável Isso mesmo O que a gente vai fazer hoje Então gente Hoje nós vamos estar fazendo Aqui um arroz cremoso Né De forno Você normalmente Não é risoto Qual a diferença Do risoto Então esse arroz É porque ele tem Uma camada de recheio Né Então ele é Um arroz cremoso Às vezes em casa Sobra aquele arroz E você não sabe O que fazer Massa né Um R.O Que sobra E você não sabe O que fazer Então eu trouxe aqui Uma dica Para vocês Utilizarem o arroz Na casa de vocês Fazendo um arroz cremoso E eu vou daqui a pouquinho Fazer passo a passo Né Vou fazer aqui Com proteína de soja Mas você em casa Pode utilizar Outros recheios Da sua preferência E fazer esse prato Delicioso e saudável Você pode fazer Com atum Você pode fazer Com frango Né Com filezinho de carne Não tá ouvindo não né Ed Tu tá ouvindo Ed Tô ouvindo Ai eu tô dizendo Não pode não Não pode não Tem que fazer Só com proteína vegetal Proteína vegetal Animal que nós vamos Ficar tortinhos Também Tá bom Vamos pro Emerson Santos Um minuto oferta Daqui a pouquinho Eu volto aqui Pra fazer essa comida E experimentar Porque essa aqui é nova Não experimentei não ainda Viu Emerson Santos Vai Chá comigo Márcia Falando em comida Nesse horário Em que você tá preparando O seu almoço Quero mandar um abraço Aqui pro William Dinamite Diego Almeida E o Irne Marinho Que estão aqui Olha o povo ali Isso mesmo E também mandar um beijão Super especial Pra Lorena E Mariana Que está assistindo agora O programa da comunidade Também é um minuto Oferta diretamente Aqui do Baratão Da Carne Barato mesmo Pra você Da bola do produtor Agora senhoras e senhores Ramires É isso mesmo Olha o nosso gerente Mostra Colchão duro Tá na super oferta Em promoção Olha essa carne Que linda 13,99 Já pensou senhoras e senhores Essa carne aí 13,99 O quilo E o colchão mole Também Mostra 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 O Ramires É o Ramires É Ramilson Isso mesmo 16,99 Tá barato demais Muito barato mesmo O Baratão da Carne É barato mesmo Isso mesmo Então vem pra cá Vem pra cá Vem economizar Diretamente aqui da bola Do produtor Olha eles aí Faz a festa aí Os nossos açougueiros Diretamente aqui do Baratão da Carne Da bola do produtor Muitas ofertas e promoções Olha só Nós temos também O fígado Peça Olha Quem gosta de fígado Acebolado aí 8,99 O quilo E tem mais Linguiça de frango Aurora 12,99 Mocotó Senhoras e senhores Quem não gosta de um mocotó É bom demais Sabe quanto O mocotó A super oferta de 4,99 Diretamente aqui do Baratão da Carne Luiz E telespectador Mostra essa Essa loja Olha a quantidade A variedade Que você vai encontrar Tudo Tudo que você precisa Pra sua casa Em um só lugar Isso mesmo Pra você fazer o seu rancho da semana Pra você fazer o rancho do mês Você sabe O preço campeão É claro Aqui no Baratão da Carne Hoje é quarta-feira Hoje é a quarta das fraldas Pra você também Comprar a fralda Pro seu bebê Atenção papai Atenção mamãe Você também pode parcelar Suas compras Em 3 vezes Sem juros Isso mesmo E você também pode tirar O seu cartão Baratão da Carne Olha o tamba aqui 9,99 O quilo Cadê o homem? Cadê o homem? A Matrichan também Sabe quanto? 13,99 Curimatã 5,99 Pacu Senhoras e senhores Já tratado Olha que maravilha Fritinho 7,99 Aracu 5,99 Sardinha 9,99 Mostra aí a Matrichan Mostra Mostra Olha o tamanho dessa Matrichan 13,99 O quilo Baratão da Carne Barato mesmo Pra você Alô Ricardinho Márcia Volto contigo Obrigada Emerson E você que tá aí do outro lado Já mandou seu vídeo pro Manaus do meu futuro? É muito fácil Pega o celular Deita o celular E diz qual é a Manaus que você quer do seu futuro Pro seu futuro Pro nosso futuro Informa seu nome Informa o bairro E pode sentar o sarrafo Vai falando sobre educação Sobre segurança Sobre saúde E fala também do que você quer que melhore cada vez mais Eu amo o meu teatro Eu quero que ele continue lindo Pode falar também Não tem problema não Vambora ver quais foram os recados que a gente já recebeu A Manaus do meu futuro é uma cidade com mais segurança para a população Viu aí, né? Não se esquece de mandar com a hashtag pro nosso WhatsApp A gente tá recebendo aqui nos nossos estúdios o Adler Ismerim Eu falei direito teu nome? Adler Adler É Adler Adler Ismerim O Adler é empresário E ele tá trazendo um novo conceito de bem-estar Que tá sendo trazido pela UpLife UpNew Life UpNew Life Como é que é que funciona? A gente tá vendo aqui um monte de suplemento, né? A gente tá entrando no mercado agora Aqui em Manaus A UpNew Life é uma empresa que traz um conceito novo Um conceito inovador Onde a gente traz uma série de suplementos alimentares Estamos iniciando com quatro suplementos alimentares Com foco na saúde, no bem-estar Que é o conceito de wellness O americano hoje ele tá muito ligado nesse tipo de suplementação Porque a gente não consegue, Marcia, dentro da nossa alimentação no dia a dia Na correria do dia a dia Até com a qualidade dos nossos alimentos Suprir toda a necessidade do nosso organismo Entendeu? E a gente tá iniciando com quatro produtos Agora me diz uma coisa A gente tem aqui os produtos Sleep Time Neuro Energy Cardio Up New Prebiótico New Prebiótico, né? Isso, New Prebiótico New Prebiótico São os produtos que a gente tá começando agora Explica aí Cada um deles Por exemplo, o Sleep Time Ele serve, na verdade Pra que a gente possa Diminuir o estresse Tá? E conseguir ter uma noite de sono melhor Então a funcionalidade dele é basicamente essa É uma suplementação que vai reduzir o nível de estresse Da nossa correria do dia a dia E conseguir ter uma noite de sono melhor Tá? Ele tem composto de magnésio e outras vitaminas Tá? A gente tem também o Cardio Up O Cardio Up, na verdade, o que é que ele funciona? Ele traz uma melhor circulação do nosso organismo Ele melhora a circulação do organismo Fazendo com que a gente tenha uma redução do colesterol Colesterol ruim, que é o LDL E potencializando o HDL Que é o colesterol bom Bom, colesterol bom Tá? A gente tem o Neuro Energy O Neuro Energy, na verdade, ele é uma suplementação Que melhora a nossa energia E diminui o nosso cansaço mental Por exemplo, quem tá fazendo uma... Vai fazer uma prova, um concurso público É nem tá chegando É nem tá chegando Exato Então, ele é muito bom porque ele vai melhorar Principalmente pra quem tá na melhor idade, né? Então, aquelas pessoas que já estão com a mente cansada Um pouco desgastada Então, ele vem... Ele tem uma proteção... Ele faz uma proteção da sinapse dos neurônios, tá? Então, ele é muito bom pra esse tipo de solução E o prebiótico? E o Neu Prebiótico, na verdade, ele vem e recompor a flora intestinal É a base de fibras, tá? E aí, o que é que ele faz? Ele faz também a redução... A absorção de carboidratos Reduzindo o açúcar do organismo Então, melhora... Pera aí, que esse aqui... Como é que é esse aqui? Neu Prebiótico Ele melhora as bactérias saudáveis, né? Isso, exatamente Os lactobacilos que tem no nosso intestino Exatamente Pra que ele melhore a absorção dos alimentos Pra que os alimentos não sejam... Aquela história que o nutricionista... O nutricionista diz Esse remédio evita que a gente faça um cocô rico O que é um cocô rico? Os nossos nutrientes estão todos no cocô E aí, o nosso intestino não pegou nada, né? Não absorveu nada Então, esse aqui ajuda a absorver os nutrientes Exatamente E menos os carboidratos E diminui os carboidratos Consequentemente, as pessoas ajudam no emagrecimento E outras coisas Não vira gordura Não vira gordura E ainda tem um detalhe Porque hoje o intestino é considerado o segundo cérebro, né? Então, ele ajuda justamente nessa composição Não tem... É por isso que às vezes a Flavinha Que tem prisão de vento Que é a nossa diretora Ela chega mal-humorada aqui Por quê? Porque ela tem prisão de vento E aí não tem bom humor pra Flavinha, entendeu? Ela tá rindo ali, ó Ela fica comendo o tempo todo a mecha nos intervalos Vai ter sorteio? Vai ter Não rir não que tu também come Tu fica comendo bolacha de fibra, tá, Daniele? Então, veja, pra quem... Eu lipo que eu tava morrendo de fome Mas eu não tenho problema de prisão de vento Fala Quem seguir a nossa rede social agora, tá? No Instagram Que é app.newlife App.newlife Marcar três amigos E publicar no stories A publicação oficial que está lá na nossa rede social E usar a hashtag App.newlife A gente vai, ao final do programa Sortear um kit E os dois ponés A gente vai entregar Inclusive entrega pessoalmente hoje Pra pessoa que ganhar Tá bom? Muito show! Obrigada, Adri! Eu que agradeço! Pode vir sempre aqui, Adri? Na verdade, a app.newlife Ela já vai estar montada aqui em Manaus Entendeu? A partir de hoje A gente está vendendo os produtos E quem quiser comprar Compra onde? Através do nosso site Ah, só através do site Ainda não tem loja física Não, loja não A gente vai vender direto online App.newlife.com.br App.newlife.com.br Telefone pra contato tem? Tem Aqui em Manaus É o 2126-4007 Ou através do nosso WhatsApp Que é o 98435-0815 Obrigada, Adri! Eu que agradeço! Falamos de tudo? Tudo! Deu tudo certo? Muito obrigado! Graças a Deus! Muito obrigado, Agna Que veio trazer essa notícia boa Nova Olinda! É! Presidente Figueiredo primeiro! Olha, a gente... Olha, a gente vai pra presidente Figueiredo agora Com uma notícia ao vivo Com o Jackson Salvaterra Que vai trazer informações pra gente De Nova Olinda Dá pra eu chamar o Jackson aqui Com o ônibus que parece que caiu ali Do barranco, sei lá Conta aí pra gente, Jackson, a história Bom dia, Márcio Bom dia pra quem acompanhou o programa agora Então, Márcio O acidente aconteceu logo após O Micromônibus fazer a roda dos alunos Para o município de Nova Olinda do Norte A Associação Casteloziana Ela é uma entidade do Lando Jófica Que recebeu umas doações de algumas frutas Lá no porto da cidade Quando o motorista seguiu até o curto E como a água estava bastante seca Nesse período do Rio Amadeira Ele... A rampa inclinou, né? Do porto hidroviário Foi aí que o motorista perdeu o controle E o ônibus veio a cair Dentro do Rio Amadeira E está lá até agora Segundo informações da própria assessoria Da Pestalozzi Estavam no veículo apenas duas pessoas O motorista e o ajudante E foram buscar essas frutas Lá no porto hidroviário Eles foram atendidos Receberam os primeiros atendimentos Pela Marinha do Brasil E logo em seguida Foram encaminhados ao hospital do município Nós conversamos com a defesa civil Lá de Nova Olinda do Norte E explicou que já entraram em contato Com o corpo de bombeiros Já entraram em contato Com alguns caminhões MUX Para tentar içar Esse micro-ônibus Que ainda se encontra No fundo do Rio Amadeira, Márcia Obrigada, Jackson Obrigada Está no fundo do Rio Amadeira O micro-ônibus Obrigada, Jackson Salvaterra Que traz as informações para a gente Lá de Nova Olinda do Norte Mas ele fala com a gente De Presidente Figueiredo E está falando ao vivo De Presidente Figueiredo Tem imagens lá do local Onde o ônibus caiu Mostra para mim as imagens aí Coloca para mim as imagens no ar Que eu quero ver as imagens Põe para mim as imagens Aqui na telinha Está buscando as imagens agora Porque não houve vítima fatal Graças a Deus que não houve vítima fatal Mais duas pessoas feridas O motorista e o ajudante E o ônibus estava indo Com doações para a Pestalozzi Cadê? Põe aqui na tela para mim Conseguiu colocar, Gesiel? Está ali, ó Gesiel, me deixa as escuras Gesiel, o pessoal da Pestalozzi Olha ali, ó Ali já é o resgate das pessoas, né? A gente está vendo ali uma balsa Um resgate da Marinha Gente, que coisa Que tragédia E o ônibus foi parar no fundo do rio O ônibus foi parar no fundo do rio No fundo, micro-ônibus Duas pessoas ficaram feridas As únicas duas pessoas Que estavam dentro do ônibus Vamos torcer para que eles fiquem bem Eu não sei se esse ônibus tem salvação Mais não, viu, minha gente? Tem mais não, viu? Tudo bem aí, Rui? Tudo bem? Está ótimo Doze horas e oito minutos Volta para mim Volta para mim Olha aqui Ivan está benevolente Ivan teve um passamento Tá bom, não fecha muito não Porque tem um negócio que eu fiz ontem Está fazendo efeito Olha Ivan está benevolente Ivan teve um passamento E vocês são muito Olha vocês Não autorizo A veiculação da minha imagem Não autorizo Não autorizo Não autorizo Não autorizo Para que eu não autorizo Ele ficou me catando Olha Só tem marginal aqui Meu Deus do céu Para Daniel Daniel Para Então, gente O Ivan está ótimo O Ivan está bonzinho Com a gente E o Ivan agora Pega agora Vai lá, cata Está aqui o cofre Acaba com essa enrolação Marcelo Asmão Bora botar logo os cem reais Quebrou Andou 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 Quebrou Andou 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 Com os cem reais Quebrou de novo Segredo do cofre Põe a vinheta para mim Não conseguiu ganhar os cem reais O nosso querido leão Leão não pode comprar a fralda para a filha Rui também não ganhou para comprar a fralda para o filho do leão Mas você que está aí do outro lado pode ganhar Cofre selado, lacrado Não sei a combinação Tu sabe a combinação, Flavinha? E vão me prometer Que vai me deixar com a combinação Vai estar no ar É amanhã o segredo do cofre É amanhã só, né? É amanhã, né? E nós temos Já é agora Já é hoje Já é hoje Hoje tem segredo do cofre Você que está aí do outro lado Se prepara para levar para casa cem reais O nosso cofre Tem um oferecimento Eu quero Se já tiver alguém na linha A gente atende O cofre tem um oferecimento Da Madame Tadá Que são joias Com garantia infinitas Olha só Cris, querida Um grande beijo Se Deus quiser vai dar tudo certo E hoje eu vou aí, tá Cris? Só para avisar São 12 horas e 10 minutos Se tiver alguém na linha Eu já falo logo Chama o intervalo depois Põe para mim a pessoa Que está no telefone Agora eu quero um alô Animado, minha gente É um alô daqueles alô Assim, meu Deus Eu ganhei na loteria Porque é cem reais, papai Não é todo dia Que cai no colo, não Alô 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 Tá ótimo Você realmente Cace cem reais Quem está falando? É a Lilian Logueira de Santos Lilian de onde, Lilian? Da Fazendinha Lilian da Fazendinha Lilian, baixa o volume Do seu televisor Baixa aí o volume Do seu televisor Para eu não ouvir minha voz Aí do outro lado Que eu não gosto Da minha voz Minha voz é feia Só bem quem gosta Da minha voz Põe no mudo Põe no mudo, é Ponto Cala a boca, Márcia Vai lá e põe no mudo Lilian Você está com quem Em casa agora? Com meu bebê De seis anos Com teu bebêzinho De seis anos? É Como é o nome dele? Leandro Leandro Um beijo Leandro Leandro Meu, como é? Leurian Leurian Leandro Menina, para que fazer isso com a criança? Como é que a professora vai fazer a chamada? A professora vai fazer a chamada? Meu Deus, tá bom, tá ótimo Vamos chamá-lo de Leandro Tá bom? Tá Leandro, pronto, tá? Porque eu já esqueci o nome dele Não adianta Leurian 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 Fala Andro Chama Andro 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 Pronto, Andro Põe aqui a combinação Põe a combinação aqui pra mim, Flávia Você tem dez combinações Tá? As combinações já foram renovadas Modificadas O Ivan já fez aqui Já trocou o segredo do cofre Você tem dez combinações Escolha uma Nove, número nove Número nove Volta pra mim A combinação do número nove É a combinação Quinze, sete, nove Quinze, sete, nove Será que a nossa telespectadora lá da Fazendinha ganhou? Quinze, sete, nove São cem reais Atenção Quinze Sete Nove Não ganhou Ainda Mas você pode ligar quantas vezes quiser Obrigada pela ligação Vocês tiraram a pessoa A pessoa não tá mais falando comigo, né? Vocês fazem isso comigo mesmo É claro Doze e três Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí, não Não sai daí, não sai daí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma